salve salve galera trazendo para vocês mais um desafio ginseng americano colhido ginseng é uma plantinha meio chata de você pegar porque ele dá só um pezinho e esses seis pontos aqui serão mais que suficientes para vocês concluir o desafio de vocês abaixo de valentine aqui vocês vão conseguir fazer o desafio de vocês fácil fácil bem tranquilo valeu